Acher é impulsivo e sei que ele ainda não abandonou o seu desejo de vingança. Deus há de proteger o seu noivo, João. Quando esse decreto sair vai ser um caos na cidade. Amanhã é um dia muito importante pra mim. Conto com a presença de todos. Eu e Fassur nos casamos amanhã. Amanhã? É, já está tudo combinado. Mas por que amanhã? Não pode esperar um pouco mais? Chega de perder tempo, chega! Depois de amanhã as coisas podem mudar. Mas mesmo assim continuarei agradecido. É muito bom ter esse luxo, essa fartura. Mas o que realmente mudou na minha vida, Ache, foi ter pessoas que se importam comigo. E, ó, você não precisa ficar aqui no palácio. Xalão. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim... pedir a mão de sua filha em casa... O quê? Em casamento. Como é que é? Eu indigino do documento exatamente como eu vi e determinou. Ele fará o pronunciamento pela manhã. Tem alguma chance dos babilônicos aceitarem esse decreto? Ele é o rei. O povo lhe deve obediência. Mas os babilônicos vinculam o poder de seu soberano, Amarduk. Rompendo com a falsa divindade. Ele perde a autoridade. Pior. Será visto por seu povo como um traidor. É chegado o momento. Convoque a todos. Diga que o rei os aguarda na sala do trono. Sim, senhor. Este programa é patrocinado por... Unitel T+. Porque você merece mais. E aí E aí